Duas pessoas ficaram feridas depois que um condutor inabilitado perdeu o controle da direção de um carro na BR-259. O acidente foi registrado na rotatória do bairro Capim, governador Valadares, olha lá. É, deixa eu chamar a Alessandra aqui que tem informações. É um trecho também que tem que ter cuidado ali na 259. É, dois feridos foi o resultado desse aí, né Alessandra, desse acidente, né Alessandra? Isso mesmo, Nico, dois feridos. E esse acidente envolveu apenas um veículo no perímetro urbano aqui de governador Valadares, da BR-259, exatamente na rotatória que dá acesso ao bairro Capim. Uma das vítimas, a mulher, que era a passageira do carro, disse à polícia que eles seguiam o sentido ao bairro Capim e ao se aproximar do trevo que dá acesso a esse bairro, o motorista, que seria o namorado dela, perdeu o controle e então subiu no canteiro central. Isso tudo aconteceu durante a madrugada de ontem, domingo. Conforme o boletim de ocorrência, na hora desse choque, a porta do veículo abriu e o homem foi arremessado para a pista. As duas vítimas foram socorridas ao Hospital Municipal de Governador Valadares. A mulher reclamava muito de dores fortes, de dores intensas no pescoço. E a polícia, ao consultar o documento do motorista, constatou que também o rapaz era inabilitado. O veículo foi removido para o pátio credenciado, Nico. É complicado, né, gente? A gente tem que tomar cuidado nas rodovias, né? Esse trecho ali, aquela rotatória, ela não é fácil não. E quando tem placa, a gente mandando reduzir a velocidade, tem que reduzir. Tem que reduzir. Ah, eu vou conseguir virar ali. Às vezes não consegue, né? Capotamento. Ainda bem que não tiveram um mal maior, né? Obrigado, viu, Alessandra? Sua informação aqui no BG.